Olá pessoal, hoje eu vou estar ensinando para vocês uma simpatia muito poderosa para que a pessoa amada, onde ela estiver, ela comece a pensar em você, ela sinta a sua falta, ela comece a mentalizar onde você esteja, que ela fique desesperada, até essa pessoa vir te procurar, ou seja, quando você tem uma pessoa muito indiferente na sua vida, que a pessoa está seca, não quer conversar mais com você, você pode estar fazendo essa simpatia. Para fazer essa simpatia, você vai precisar de uma vela amarela ou uma vela branca, tá? Se você não tiver a vela amarela, pode ser com a branca, pode ser feito em qualquer lua, só que essa simpatia tem que ser feita depois das 8 horas da noite, tá bom pessoal? Não dá para fazer de dia, tem que ser após as 8 horas da noite. Vela branca, ai Shelby, mas eu tenho uma vela de mel amarela lá, pode ser? Pode, claro. Mas Shelby, eu tenho uma vela branca lá, de mel, pode ser? Pode. Eu tenho uma vela branca lá, normal, pode ser? Pode. O que você vai fazer? Você vai escrever o nome do fulano, isso aqui é um lápis, tá? Escreve de lápis, você vai querer que a pessoa venha atrás lá, o fulano ou a fulana que está indiferente com você, você vai escrever o nome dele, tá? Do pavio para a base, 7 vezes. E na sua coloca lá, Maria Josefina do Nascimento Filho, depois você quer de novo, Maria Josefina do Nascimento Filho, 7 vezes você vai escrever o nome da pessoa, do pavio para a base, tá? Galerinha, do pavio para a base. Vocês vão mentalizar bem essa pessoa. Não adianta fazer simpatia com o desespero, porque aí não dá resultado, tá? Quanto mais desespero você fizer, pior é. O que vocês vão fazer? Vocês vão untar a mão de vocês com mel ou melado. Eu estou pegando o melado aqui, tá bom? Eu estou untando, vou untar a minha mão. Eu passei bastante melado na minha mão. Não precisa passar tanto, porque senão a vela fica melada. Eu passei um pouco. Vou esfregar bem a minha mão, isso aqui vai virar uma meleca. Eu vou untar bem essa vela aqui, ó. Vou untar bem, vou mentalizar bem a pessoa amada, desde que essa vela fique até quente na minha mão. Vou mentalizar que essa pessoa vai sentir minha falta, que ela vai pensar em mim, onde ela estiver. Ela não vai ter paz, nem alegria, nem de noite, nem de dia, enquanto ela não voltar atrás de mim. Aí eu vou fixar essa vela num prato, tá, pessoal? O que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou atrás da porta de entrada da minha casa, tá, pessoal? Porta de entrada. Shelby, pode ser porta do quarto? Não! É porta de entrada. Se coloca aqui nos comentários, pode ser. Eu não vou nem responder, porque eu já estou deixando claro no vídeo, tá? A pergunta é muito idiota. Tá aqui, tá ok. Pode ser feito para homossexuais, heterossexuais? Pode. Então, pessoal, está descrito aqui no vídeo. Eu não vou responder comentário idiota, porque eu estou com muita paciência ultimamente para isso. Bom, o que você vai fazer? Você vai pegar, mentalizar aqui. Você vai atrás da porta da sua casa, no chão, para o lado de dentro. Você vai acender essa vela. Aí você vai pegar um pouquinho de arroz. O arroz, ele significa abundância, tá? Então, é para abundar o amor de vocês, para essa pessoa vir desesperada. Aí você vai colocar o arroz em volta daqui, dessa simpatia. Você vai pedir para essa pessoa sentir a sua falta. Que naonde ela estiver, que ela pense em você, que ela queira estar com você. Você pode ver que o arroz está em volta aqui. Aí você vai rezar um Pai Nosso e mentalizar essa pessoa vir de rastros atrás de você, com saudade, sentindo a sua falta. Aí você pega e deixa queimar normalmente e no dia seguinte você tira. Você retira a parafina da vela, recolhe os grãozinhos de arroz, joga na natureza e aguarda que essa pessoa vai estar entrando em contato com você imediatamente. Vai estar sentindo a sua falta, só vai ter olhos para você. Pode fazer essa simpatia aqui. Pode ter certeza que a hora que você não desesperar, a pessoa está atrás de você. da maneira que você quer, doce, carinhosa, te tratando bem e dando valor para a relação de vocês. Pessoal, nem liga, tá? Isso aqui não é fantasma, não é assombração. É apenas a minha coruja pulando que nem louca no chão, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço desculpas pela minha sinceridade, até porque está demais. Tem um comentário que é muito idiota. Mas eu estou aqui para ajudar vocês. Os comentários que as pessoas precisam de atenção, eu estarei respondendo. Bom, pessoal, obrigada a todos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.